Boa tarde. Hoje, quarta-feira, 23 de maio de 2018. Um momento em que o brasileiro vive momentos de tensão, de preocupação. Eu não vou dizer um caos, até porque ainda não chegou. E se vocês procurarem lá em Mateus 24, no seu livro sagrado, na Bíblia, você vai ver que isso está escrito lá. É bíblico. Você vai ter dinheiro, mas não vai ter o que comprar. É fato. E quem provocou tudo isso? O homem, o político, incompetente, eleito pela população. Combustível, cinco reais. Eu falava aqui no programa. E aqueles desocupados, engravatados, quando eu falo engravatados, não estou generalizando. Vocês sabem. Aqueles que não fazem absolutamente nada, que ficam na sua sala, no ar-condicionado, não se movimentam para lutar pelos seus direitos e ficam criticando aqueles que estão lutando. Não só por eles, mas por toda a nação. Aí disseram o seguinte. Ei, Tony Blade, você está redondamente enganado. A minha produção perguntou por que o Tony está enganado. O combustível está a quatro reais e alguma coisa, não está a cinco. Por que ele está aumentando? É para ganhar audiência? Polícia, vai abastecer o seu carro hoje e veja quanto está o combustível, seu desinformado. Você é desinformado. A partir de agora, põe o telefone no ar. O povo fala. Nesse programa, o povo vai falar hoje. No ar. Eu quero que esse telefone esteja no ar. É o telefone do povo ao vivo aqui no meu programa. É o 3922-1387. Senhoras e senhores, meus telespectadores. Esse movimento que foi disparado pelos caminhoneiros é legítimo. Eu nunca imaginei na minha vida estar aqui num programa de televisão, numa rede de televisão como o Grupo Bandeirantes, aderindo a um movimento grevista. Aderindo ao greve. Mas eu sei que esse movimento, esse protesto, é meu também. Porque você que está aí, almofadinha, político, você tem um tambor de combustível que um dia vai acabar isso. Mas a partir do momento que esse governo incompetente abaixar o preço do combustível, você vai ser beneficiado, cidadão. Você vai ser beneficiado. E não adianta correr nos postos. Tudo acaba. Você pode contribuir fazendo o que eu estou fazendo. aderir a esse movimento. Desde que não brigue com ninguém, não bata em ninguém, eu fui conferir isso hoje. Tem gente na linha para falar comigo. E é o povo que fala nesse programa. E eu fico indignado com esse valor. Boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala? Alô, Tony. Boa tarde. Quem fala é Gabriel. Pois não, Gabriel. Eu estou achando um absurdo esse negócio do preço do combustível, mas tem que pensar também na questão das ciclovias na cidade, no Vale do Paraíba. São curtas distantes que a gente tem na cidade, tanto São José, Taubaté, Pinda. Seria muito interessante se houvesse essa preocupação também com a questão das ciclovias. Peço desculpa por estar mudando um pouco o assunto, o foco da temática do programa de hoje, mas acho que seria interessante trabalhar nisso nos próximos programas. Obrigado pela sua participação. O tema aqui é a questão do aumento do combustível. E que você tem que fazer a sua parte, cidadão. Porque não adianta você correr nos poços, filas gigantescas. Eu quero saber como está agora na região de São José dos Campos. A galera largando tudo o que tem que fazer para abastecer. Olha aí, que lugar é esse aí, Prodígio? Quem fez isso aí? Foi você, Djalma? Onde é? Jardim da Granja. Olha aí, Avenida dos Astronautas. O povo fala 3922-1387. Você acha que só os caminhoneiros têm que fazer essa paralisação? Não você parar no seu trabalho. Você tem que aderir como? Vai de bike trabalhar. Nós vamos aqui, da Band, já estamos conversando com a galera aqui, e eles se prontificaram. Tony, vamos amanhã. Eu quero amanhã virar pé para o trabalho, desde que tenha um grupo. Porque não vamos deixar o carro. Vamos abastecer. Porque tem os aproveitadores aumentando já o combustível para cinco e quanto. Tem até imagem disso. O que a gente vai mostrar aqui? Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Meu nome é Paulo, tudo bem? Pois é, Paulo. Eu estou ajudando o pessoal na manifestação aqui em Jacareí. Põe imagem aqui para mim. Pois não, Paulo. A gente é motorista aqui também? Positivo? Pois não. Aí o seguinte, o que acontece? A gente está pensando em melhorar o país. A gente está unindo forças, mas não está sendo fácil para ninguém. A gente está precisando de doações, a gente está precisando de muita coisa. A população tem que nos ajudar, entendeu? A gente é o país que transporta nas costas, somos nós. E o governo tem que enxergar isso. Na verdade, isso ia acontecer. Então, eles têm que nos apoiar. A população tem que nos apoiar. Nós temos pontos de doações nas rodovias, em todas as manifestações. E olha, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu tenho que... Deixa a imagem aqui para mim. Vocês estão fazendo um movimento, pode deixar vídeo, que você coloca a minha tela com o movimento aqui. Vocês não estão proibindo os carros de passeio, porque uma hora vai acabar o combustível, aí a população inteira vai aderir a esse movimento legítimo. Porque esse governo, que assumiu essa lambança toda que fizeram aí, tem por obrigação agora de reduzir o valor do combustível. Os caminhões atrapalham os caminhões, os motoristas, enfim. Eram críticas e críticas. Quando os caminhoneiros pararam em dois dias de paralisação, olha o que aconteceu no país. É motivo de você, cidadão, fazer essa reflexão. E aderir ao movimento, não brigando, não faltando no seu trabalho. Mas, enfim, encontre uma forma de você ajudar esse movimento. Por quê? Porque se eles conseguirem, tiverem êxito, você vai ser beneficiado. Você não é brasileiro? Você não está sofrendo as consequências agora de um aumento absurdo? Então vamos lutar pelo nosso direito. Mostra para mim aí. Hoje eu fui, para os nossos telespectadores também. Eu estive lá na portaria da Revap, em São José dos Campos. Eu estive lá para conversar com os caminhoneiros que fazem o transporte do combustível. E eles estavam lá, tranquilos. Tony, nós não estamos obrigando ninguém, ou seja, impedindo ninguém a entrar. Não estamos obrigando ninguém a aderir ao movimento. Policiais lá, tranquilos. Tony, nós estamos aqui para manter a ordem. Nós não vamos obrigar ninguém a trabalhar. Eles não querem trabalhar, aqueles que quiserem. Nós estamos aqui, tudo liberado. Vamos lá. Vamos até a portaria da Revap? Eles estão acompanhando a gente agora no telão lá. Coloca aí. A paralisação aqui na Revap, que é a distribuidora na região de São José dos Campos. Vocês estão parados? Há previsão de voltar a trabalhar ou não? Essa proposta que o governo fez adiantou alguma coisa para vocês? Como é que vocês viram isso? Essa proposta aí está muito abaixo do que nós esperamos. Realmente, o aumento do diesel é frequente. Nosso frete está congelado aí há muito tempo. Quem quiser carregar está liberado. Como pode ver, a rua está liberada aí. Está liberado para quem quiser carregar. Só que nós estamos reunidos aqui para nós não carregar. Não houve nenhum tipo de confronto, até mesmo porque aqui só tem trabalhador. Apenas lutando pelo nosso direito, correndo atrás do nosso direito. Nós esperamos a decisão do governo. Eu fiz, eu conversei, tive uma reunião com eles para saber aí o objetivo deles. Para eu entender qual era o objetivo desses profissionais. E eu fui lá para conversar. Tem imagens aí de eu conversando com eles? Fui lá. Gente, eu duvido. É isso, é assim que o apresentador de televisão tem que ser. Vamos lá. Conversa com o pessoal. Troca ideias com eles. Interage com eles. Ouça a proposta deles. Desde que seja legítimo, algo tranquilo, tem o meu apoio. Porque, afinal de contas, eu também sou um cidadão. Estou sofrendo aí as consequências. O gerente de um posto de combustível. O Djalma foi lá para conversar com ele, para saber, falar sobre a fila. Eles também estão sofrendo com isso. Por quê? Aumenta o combustível, aumenta tudo o imposto dele. Ele também paga imposto. O que esse cidadão diz aí? Está complicado. Desde ontem, os nossos caminhões não conseguem carregar na base. A procura é grande. Não tem previsão. A previsão é acabar a greve para poder carregar os caminhões. Eu acho que eles estão certos. Tendo em vista que a gente trabalha seis meses do ano só para pagar imposto. Eu acho que eles não estão errados, não. O erro é a gente pagar muito imposto e não ter retorno disso. Quanto tempo leva? Quanto tempo vai durar o seu tanque de gasolina? Ou de combustível que você está abastecendo hoje? Dura quanto tempo? Então não adianta ser ilusão. Enquanto houver a paralisação, acabou o combustível, acabou, acabou tudo. E o governo vai ter que se mexer. Pela primeira vez na história, estou vendo uma categoria organizada. Sem quebra-quebra, sem queimar pneu, sem bagunçar o coreto, sem tirar o direito de ir e vir. Aí sim, tem o meu apoio. É isso que a categoria está fazendo. Então você, cidadão, é do seu interesse. Reaja da forma que você achar importante. Desde que você não saia da lei. Senão você vai ser punido. Você pôr uma camiseta já é importante. Você vir para o trabalho de bike já é importante. Enfim, faça a sua parte. O Centro Odontológico do Povo é sucesso em diversas cidades do Brasil. E agora, mais uma unidade em Taubaté. Aparelhos odontológicos, implantes, limpezas, tratamento de cáries e muitas outras especialidades. Você não precisa ter plano odontológico e nem marcar horário. Eu estive lá e pude conferir isso. Presta atenção. Nós falamos todos os dias. E desta vez, quem ganha o presente é você, Taubatiano. Está na hora de você vir cuidar dos seus dentes. E olha, a tecnologia de ponta é incrível. Isso mesmo, Tony. Chegamos em Taubaté trazendo tratamentos de qualidade, trazendo tecnologia do que há de melhor hoje na odontologia. E profissionais altamente qualificados, que é o mais importante para nós hoje. Centro Odontológico do Povo, no coração de Taubaté. Rua Duque de Caxias, 260. E tem o telefone para você ligar. 3625-811-10. 3625-811-10. Venha tratar com a gente. Centro Odontológico do Povo, Rua Duque de Caxias, número 260, no centro, no coração de Taubaté. Centro Odontológico do Povo, todo mundo trata aqui. Visite e conheça o COPE de Taubaté. Sorriso dos artistas é no COPE, porque no COPE você pode. Deixa eu desafiar você. No próximo bloco eu vou desafiar você, cidadão. E se você tiver coragem, faça isso. Que você vai estar exercendo a cidadania. E lutando pelos direitos dos seus filhos, pelo seu direito, pelos direitos da sua família. Eu volto já, depois do intervalo. E aí